Bom dia, para todo mundo que não me conhece, eu chamo-me José Machava. Eu sou um developer e também partilho o meu conhecimento com a comunidade de desenvolvimento. Essa foto aqui foi tirada em Namíbia, onde participei de uma conferência lá. E voltando, este será o nosso workshop do Museu de Cinema. O workshop será sobre realidade aumentada. Eu vou aqui explicar como podemos criar aplicações usando realidade aumentada. Como nós podemos aplicar estes conceitos para a nossa realidade aqui em Moçambique, somente usando o smartphone e a internet. Vamos criar uma aplicação usando o Metaverse. Aqui temos o Metaverse, que é o programa que vamos usar durante o workshop. Que todo mundo pode acessar. Criamos a conta. Mas hoje eu tenho aqui a conta. Eu vou acessar. Aqui algum conteúdo. Eu tenho aqui a nossa cena. E nós podemos aqui adicionar um objeto 2D, 3D, áudio, um vídeo, vídeos 360 graus ou fotos 360. E temos aqui a nossa primeira cena. Aqui o Metaverse já disponibiliza para nós aqui uma library de conteúdo. Só para frisar algo, alguns telefones, o exemplo do telefone dela, não vem com sensores de movimento. Quando mexemos o telefone podemos ver um vídeo de 360 graus mexendo. Mas o dela, como é um Samsung, vem embutido com sensores de movimento. Fizemos um DVD com 8 filmes, 8 documentários de diferentes realizadores que trabalharam isto. E também, e dentro desse DVD, traziam um livro sobre os arquivos das próprias empresas, sobre os trabalhadores dessa empresa. Hoje em dia, se calhar também tínhamos feito um QR Code e acessávamos a um e-book. Ou então fazíamos só o livro e já não fazíamos o DVD. Pinhamos um link para estes filmes. E chama-se Technique, Patrimoine et Territoire de la Industrie. São 4 semestres e nos 3 semestres... E todos os semestres mudamos de país. Temos alunos provenientes de todo o mundo. Da África temos, já tivemos, sei lá, mais de 60% dos países que integram o continente africano. Desde o Mali, ao Benin, ao Burkina Faso, República Centro-Africana, Argélia, Tunísia. Da Ásia tivemos já desde o Bangladesh, Índia, Japão, América Latina, praticamente todos os países da América Latina. Está sendo bastante interessante todo o workshop. Eu, na verdade, estou a trabalhar com Arquitectura Sem Fronteiras, num projeto sobre mobilidade dentro da cidade. Estamos a intentar implementar abrigos para os utentes dos transportes coletivos e dar melhoras para as condições dos passageiros. Mas este ano também estamos a fazer um projeto sobre o espaço público, propriamente. Então, o Conselho achamos que está a trabalhar um regulamento sobre o estacionamento na cidade. Esperemos que isso chegue os carros fora dos passeios e que os passeios voltan a ser para nós, os pedestres, podamos caminhar. Para atualizar e para melhorar todas estas informações, é colocar tudo em OpenStreet Maps. Na verdade, OpenStreet Maps, para a gente que conhece Google Maps, é a mesma coisa, só que OpenStreet Maps é open source. Então, toda a informação que a gente bota lá é partilhada e sem direitos, porque o dia que Google decida fechar aquilo, ou que a gente tenha que pagar uma quota, toda a outra gente vai ficar sem possibilidade, não? Então, se você vai lá para a cidade de Maputo, se tenta fazer um zoom lá... Porque uma... Na verdade, o OpenStreet Maps, eu vou dizer, acho que é melhor, uma ferramenta muito melhor que Google Street Maps, porque OpenStreet Maps tem a possibilidade de se vincular com ferramentas de QGIS. Então, tem um sistema de informação georreferençada.